Oi gente, e aí, tá bom? Beleza com vocês? Olha gente, vou mostrar pra vocês a carneirada aqui Olha os carneirinhos que nasci Aquela branquinha criou Aquela maiada criou Essa carneirinha aqui também nasceu O outro carneirinho também nasceu Ali embaixo tem um pretinho Que é o Pelé Olha as carneiradas, tudo criando Tem mais uma pra criar Vou mostrar pra vocês aqui um pouco Faz tempo que eu não gravo mais pro Youtube Vamos gravar a galinha aqui Os pintinhos que nasceu Olha lá gente Vou gravar aqui pra vocês Beleza? Mostrar o pé do pano Olha o pé de pano aqui O pé de pano tá aqui na casinha Olha o que os cabrito fez gente Não vença mais arrumar a teia Não quebra tudo Olha o pé de pano comendo aqui Não é pé de pano Olha o pé de pano E aí gente Compartilha pra nós As patinhas Beleza? Fazia tempo que eu não postava mais Vídeo é porque eu tinha dado um problema No meu celular E eu não tava conseguindo Acessar mais o Youtube Aí a minha filha conseguiu Ela veio esse final de semana pra cá Pra caça Aí ela conseguiu Programar Vou mostrar pra vocês a carneirada aqui A carneirada gente Olha que bonita que tá as carneiras Olha que chique gente Olha que bonito A carneirinha Essa carneirinha nasceu ontem gente É fêmea É fêmea Tá vendo? Vou mostrar pra vocês os cabrito Aqui ó Cabrito talhado eu vendi um punhado Ficou só cinco fêmeas e um macho Que eu troquei é troco de De vinho de galinha Aqui ó Essa é a Cristal né Cristal Cristal Bolinha Aqui é o molecão Agora eu vou mostrar pra vocês aqui A Emília Eu vou mostrar pra vocês aqui Gente A Emília Ó A Emília Cadê a Emília? A Emília Aí ó A Emília Essa é marronzinha E essa é a Rebeca Né Rebeca? Ó o Ó o molecão Pensa não cabe tentar gente Fazer uma outra casinha pra ele Que só ele tá comendo Ó o molecão aqui Tá vendo gente? A bolinha Então ficou só cinco fêmeas aqui Que eu segurei pra mim Pra ela se reproduzir aqui E aumentar Beleza? Hoje eu vou ter que ir lá Em Martão Vou ver um serviço lá Fora de mão Pra caramba Pra mim trabalhar Mas é melhor do que São José do Rio Preto São José do Rio Preto É mais longe ainda As carneiradas Gente Ó que bonita Aqui lá é o machão É o relâmpago Ó As carneiradas Chique Tá vendo? Aí eu vou gravando um pouco Seis Os bichos comendo Já estão Olha que bonito Carneiraiada Comendo Essa daqui vai criar Gente Por hoje Amanhã Eu acho que ela cria Molecão Ó o molecão Eita Menina Bolinha Comendo junto Aí Você vai Bolinha Não vou sortar Agora não Vou sortar Pra mais tarde Tá com tempo de chuva Vai chover Aqui hoje Beleza gente Ó A lagoa Tá desse jeito Aqui ó Ó A lagoa Tá desse jeito Aqui ó Ó Não tenho projeto Pra me acabar Ela agora Porque eu não tenho dinheiro Pra me acabar Ela agora Então ela tá ficando Assim por enquanto Ela secou De novo Eu tenho que acabar Ela Vou fazer uma massa Por um plástico Aqui Mas por enquanto Não Não tem Não tem muito O que fazer Não É esperar Guardar a vontade De Deus Ver se Deus abençoa Pra nós Pra um dia Poder não acabar Eu tô vendendo A chacra aqui também Gente Se aí souber Quem Quem quer comprar A chacrinha Né Cristal 1.15 metros Primeira serra Beleza Ó o cavalo A galinha Tá ali As galinhas O meu dedão Fica na câmera Aqui gente Celular aqui É ruim Pra Pra tá gravando Com ele As galinhas Olha lá Ó o pé Ó o pé de pano Né Vou mostrar pra vocês O pé da serra Tô vendendo Aí se vocês O pé de pano Quem tem Interessado Em comprar Uma chacra Tem uma casa De três quartos Sala Cozinha Dois banheiros Cozinha americana Cozinha caipira Pra fora Com fogão de lenha Também tem Uma piscina Tem área De churrasco Tem essa parte Que faz a parte Aqui do fundo Aqui ó Que vai até Beirando a serra Aqui ó Que eu vou mostrar Pra vocês Aí se vocês Tiverem alguma Interessada Alguém que mora Aí pra São Paulo Que tá querendo Comprar uma casa No interior Cidade Monte Alto Fica A noventa quilômetros De Ribeirão Preto Uma cidade Muito boa Boa Muito boa Pra serviço Certo Aqui Tem serviço Em barracão Tem fábrica Tem roça Não tem